Pra lá está o Belém, aí tem uma polícia rodoviária daqui pra frente um pouquinho. Lá está cheio de caminhão parado e todos com o mesmo problema, pneu furado. Sabe o que aconteceu? Vou mostrar pra vocês aqui, aonde chega o nível da ladruagem, da bandidagem. Eles espalharam pra pista fora, olha aqui. Olha aqui o que eles espalharam pra pista fora. Muito né? Muito, muito. Jogar daqui pra lá em cima e daqui até para lá em cima. Vamos nós aqui, tapetão aqui e a Belém Brasília né. De costa ali pro paraíso do Tocantins, acabei de arrancar dali, parei ali, abasteci. Na verdade eu pernoitei ali né. Aí eu abasteci hoje cedo. Tomei meu café da manhã arrumado ali, o cuscuz com ovo e coisarada. Um café com leite. Aí botei na pista aqui agora, mas está muito estranho. Está muito estranho pro meu gosto, por quê? Não está passando o veículo de lá pra cá. Até agora, desde que eu saí do posto, nenhum caminhão passou. Isso não é bom sinal. E me chamou mais atenção ainda, porque uma viatura da Polícia Rodoviária Federal me ultrapassou. Há uns 150 por hora, indo pra lá né. E posso estar enganado, tomara que esteja. Mas quando isso acontece, é sinal de acidente e pista fechada. Vamos ver. Aí ninguém no rádio pra dar aquela avisada. Vamos indo aqui. De longe já avistei o policial colocando os cones ali. Fila parada. Exatamente o que eu imaginava. Foi acidente? É, o policial confirmou ali. Eu perguntei se foi acidente, ele fez sinal que sim com a cabeça. É, isso não é bom. Eu vou botar vocês no suporte aqui. Isso você não vai cair tudo. Acho que não. Muita gente manobrou e voltou. Os carros. Estão parados mesmo. Foi um acidente. É... Tem um amigo da empresa que está na fila. Ele está mais pra frente. Deve estar uns mil metros na frente. Um quilômetro pra frente. Ele falou que está parado desde cedo. Ele já fez café. Parado aqui na fila. Ele já desceu do caminhão. Já fez café. O pessoal que está lá perto da fila, lá junto com ele, tomou café com ele. Aí a chuva agora apertou. Eles voltaram pra dentro do caminhão. O negócio é esperar. Não tem muito o que fazer. Isso aí é... Isso aqui é quase que rotina, né? Essas rodovias. Pista simples. Começa a chover. Segundo o comentário. A causa do acidente foi engraçado. Olha só. Ali pra trás eu estava vendo umas arvorezinhas caídas. Bem no acostamento. Quase invadindo a pista. Eu ainda pensei. Começa a cair essas árvores pra pista fora. É um perigo. E segundo o relato dele. Foi o que aconteceu. Caiu uma árvore grande. O cara... A árvore caiu. Vinha um caminhão. O caminhão segurou e parou. Mais pra trás vinha um outro caminhão. Pesado. Não conseguiu parar. Bateu na traseira. E saiu pra contramão. Não sei se atingiu um carro. Ou seja. Tudo começou com a árvore que caiu na pista. Aí eu não sei. Passar por lá não vamos olhar direitinho. Mas a princípio foi isso. Né, Brab? Os barrancos começam a ceder. Muitos dias chovendo, né? Sem parar assim. Muitos dias seguidos de chuva. A terra vai encharcando, encharcando. Aí o barranco cede um pouquinho. A árvore cai. O negócio outro. As encostas descem tudo. É um perigo. Essa época de chuva. Olha. Não é fácil. Oi, tio. Não. Já tá passando. Os caminhos tão subindo aqui. O cara fechou o canivete. Então na hora que freou, né? Só pode. O outro tombou da frente dele. Que a árvore caiu, né? E ele pegou e bateu no baú do cara. Mas não machucou ninguém, não. Ah, tá. É que eu vi uma ambulância subindo aqui. A disparada, né? Eu imaginei que tivesse machucado alguém. Não, mas beleza. Menos mal. Ainda tá passando a filona. Tá subindo aqui. Sentindo o contrário. Daqui a pouco começa a andar aqui também. Não, beleza. Daqui a pouco que você começa a andar aí. Passando só no cantinho aqui, hein? Foi, pô. Beleza. É idinei, né? Positivo. Ah, bacana. Ei, idinei. Arrocha o nó aí. Tá bom? Que dê certinho aí conforme planejada a viajada do amigo aí. Ainda vai dar pra chegar bem perto lá do São Luís do Maranhão ali. Tá bom? Sucesso pro amigo aí TKS. Os comentários, amigo aí. Falou. Vai com Deus também, hein? Falou? Boa chegada. Você lá no Belém, lá. Bones Carregos. Nós se vê lá embaixo na Jeep lá. Se Deus quiser. Falou? A zava aqui tá baixa e tá pegando tudo aqui. Mas tá sob o controle aqui. Zava moiada e não ranha não. Quando tá moiadinha assim é menos mal. Ai, não chega a raiar não. Ainda bem, eu tô com a carga bem baixinha dessa vez. Mas tá aí. Falou? Com Deus e os anjos aí. Boa sorte. Falou? Vai com Deus aí. Você me alcança ainda pra aqui a fora aí, né? E é isso aí. A fila já andou lá onde ele tá. Eu tô parado ainda, né? Porque a fila tá imensa. Mas ele tava bem mais pra frente e lá onde ele tá já tá andando. Daqui a pouco... Daqui a pouco começa a andar a fila aqui também. Só esperar. E esperar. Olha. Motorista de caminhão. Ele é pós-graduado. Mestrado, doutorado. Em esperar. Rapaz, o policial fez sinal pro cara que tá atrás de mim esperar. Passei na última. O último dos moicanos. Aí, ó. O QRM. O guincho já tá aqui. Rapaz, só Jesus na causa. Ele tava com a família ali que tem... Tem umas árvores baixas aqui, ó. Igual o rapaz falou. A esposa tá embaixo ali, sentadinha. Com as coisinhas aí do lado de fora do caminhão. As galhas baixas aqui, ó. Igual o rapaz falou. Vai ganhar na ute. Aí, Deus. Tá moiado. Deus queira que não arranha, né? Tempo moiadinho assim. Menos mal. Já arrastaram, já. Eita lasqueira. Aí, deu uma filinha bruta agora. O guincho agora vai... O guincho agora vai... Arrastar aqui o caminhão dali, né? As árvorezinhas, as pontinhas. Não é só as pontinhas. Acho que não dá nada, né? Não tem muito o que fazer, não, meu amigo. Que é... A gente faz o que pode, né? O que não pode, eu não vou fazer. Ninguém vem tomar providência. Ninguém. Nunca, jamais. Podou essas árvores aqui. Alguns lugares tem, tem. O pessoal consegue. Mas é, depende muito de liberação, né? Liberação... Pessoal do meio ambiente, né? Que não pode cortar uma gainha sequer. Não pode isso, não pode aquilo. O pessoal dentro dos automóveis não entende nada. A ver se você ganheira é retardado. Ele não sabe pro mal o caminhão na pista, não. Por que que ele tá vindo aqui em cima da faixa amarela? Tem uma hora que eu vou em cima da faixa amarela ali, ó. Bem devagarzinho, né? Muita escolha, não. Não sendo galha grossa, né? Mas em cima da ponte ali é sacanagem. Oso do céu, mas tem árvore embaixo. Aqui na frente, aqui, ó. Aqui vocês veem um baú ali, ó. As galhas tá quase encostando no baú. A minha carga passa 50, 60 centímetros pra cima do baú. Eita, não é fácil. Aí por que que a gente passa... Ah, esse aqui pega, esse aqui pega. Por que que a gente passa devagarzinho? Vamos lá, vou fazer uma... Vou fazer uma interpretação aqui. Eita, lastreira. Aí eu vou fazer uma interpretação. Pra vocês entenderem, pô. Vira pra mim, vira pra mim. Vira pra mim. As galhas que pegam, velho. E a galha grossa. Aquelas ali eram as pontas de galha seca. Mas enfim, vamos lá. Tá filmando? Não sei se tá filmando. Se não tiver, lascou tudo. Eu acho que tá. Vamos fazer um comparativo. A galha tá ali, pá. Se eu passar devagarzinho, não dá nada, muitas vezes. Mas se passar correndo, dá. É a mesma coisa quando você apanhava de gaim, de árvore, com a varinha, aquela varinha. Sua mãe, seu pai pegava e dava aquelas puxadas, não sei. Aquilo que chegava subia um vergão, assim. Ficava que calombo. E isso se batesse com força, né? Pá. A mesma galha, se você pegasse ela e só esfregasse devagar, não faz nada, né, gente? Só quando batia, mano. Sinalizar pro rapaz. Só vê que tá parada ali. Aí, a mesma galhinha, você pode pegar ela e bater devagarzinho, não dá nada. Se bater, chega subia. A mesma coisa aos carros. Se eu passar em velocidade debaixo daquelas, dos galhos baixos, né? Dá aquela pancada no tempo do carro, uma arranha. É feia a coisa. Se for aqueles galhos mais grossos ainda, aqueles galhos secos, aquelas pontas secas. Já quebrei o parabrisa do carro, trinquei o parabrisa do carro. Olha esse galho aqui. Se passar bem devagarzinho e ele pegar, encostar e for passando e tal, vai ser menos estrago. Olha, o dono da carretinha tá parado aqui, cara. Aquela carretinha desengatou. Aquela carretinha do cara desengatou. Carretinha do bitrem que eu digo, né? A carretinha de trás do bitrem tava tombada lá. O cara bateu na carretinha do bitrem. O bitrem tá parado ali, um FH preto. Com a carretinha da frente apenas. Vai saber, né? Às vezes ele só tirou do galho. Vocês viram que tinha uma árvore aí do meu lado? Eu acredito que... Vamos lá, vamos fazer umas análises agora. Vamos ser... Vamos dar uma de... Como é que fala? Perito. A árvore caiu, ele viu a árvore de recém caída no asfalto na frente dele. Então ele deu aquela tirada da árvore. O que ele tirou, a carretinha de trás dele tombou. E quebrou. Na quinta roda ali. A carretinha de trás tombou ali. Porque ele foi desviar da árvore. Meu Deus do céu. Então é fácil, irmão. Eu acho que foi isso, não tenho certeza. Rapaz, mas é chuva. Meu amigo. Mas o bom é que está quase deserta a rodovia. A parte boa é essa. Isso aqui, rapaz. Começa as chuvas, começa isso. Muita lasqueira. Complicado, complicado. Cadê? Eu vou embora, senhoréco. Eu tenho que ir para lá, por aí. O seu não dá mais para a frente um pouquinho, não? E agora, pô, pô, pronto lá. E agora, 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 pô, pronto lá. E lá, chegando lá no Paraíso do Gantins também, carregamos lá e lá, o cara foi desviar lá, a carretinha dele, na hora que ele deu a galeada, a carretinha de trás quebrou a do bitrem. Tomou só a carretinha de trás em cima da pista e bateu no caminhão que vinha subindo. É bom tomar cuidado, hein? É, vamos almoçar, né? Nossa frente aqui está os restaurantezinhos. Baixar aqui, baixar o rádio. Nossa frente está os restaurantezinhos, vamos encarar a chuva, tem que atravessar. Aqui tem, aqui, lá na esquina tem, pode escolher, viu? Aí, que é isso aí. Bora lá. Vamos relegar as coisas aqui. Bora, bora comer, igual o cara falou. Bora comer. Estamos nós de novo aqui, Belém, Brasília, saí lá do Paraíso do Tocantins hoje e em dias normais, onde não tem nada na pista, é ir almoçar longe, né? Almocei aonde? Em colinas. Eu estava ali almoçando, o pessoal chegou ali falando que teve acidente para frente e que estava parada as coisas. Almocei, fiquei, fiz uma hora de almoço. Agora eu estou indo aqui, não vem carro. Carro vem, automóvel pequeno, né? Mas caminhão mesmo, nenhum caminhão até agora eu vi. Esses automóveis devem ser de algum lugarzinho que sai, né? No meio do trecho aqui. Mas é caminhão mesmo, eu não vi caminhão vindo ainda de lá para cá. Isso não é bom. Pode ser que seja outro acidente que esteja parado de novo. Não tem muito o que fazer não, gente. E logo acontecem essas coisas. Árvore para trás, bastante árvore caída. Muitas vezes é só as árvores causando acidente. Ainda bem que a gente tem árvore beirando a rodovia, né? Tem que ter uma certa manutenção, né? Eu acho assim, sei lá, um espaço que não deveria ter árvore tão próximo. Um pouquinho mais afastado tem que ter. O órgão fiscalizador, não sei se ele não dá conta ou se eles são negligentes, né? O órgão fiscalizador, não sei se ele não dá conta ou se ele não dá conta ou se ele não dá conta. Legenda Adriana Zanotto